Havia uma quadra que dizia, adeus Sino, adeus Simão, nunca mais voltas a fazer Torintão. Que isto foi, em 1910, a igreja foi destruída. E depois aquilo teve ali muito enrolado, muito enrolado. Depois é que, para ir e riva feria, aquilo foi uma guerra sempre. Depois, aquilo teve muitos anos que não, que ficou, estava tudo estagado. Depois, no tempo do padre Luís Maurício, é que começaram a mexer na igreja, arranjou-se o colhado e comprou-se o Sino por todas as pessoas dos 14 lugares da Previa. E há várias quadras, mas só um resto. Mas foi a seguir que roubaram o Sino? Foi nessa altura, antes de começar nas obras, a restauro, é que roubaram o Sino e saíram. A igreja chegou a ter abandado por muitos anos, há muitos anos. Há uma história que é real, aquilo tinha um alpendro, tinha um alpendro muito bonito, em três águas. Eu não gostava muito, era um alpendro. É verdade, era uma das coisas que eu também... Então, eu tinha um alpendro e havia aqui pessoas. Havia aqui um senhor, que era do mato, amalhava-me aqui um terreno, lá mais para o pé de párguas, para ali assim. E então, veio uma trovoada de água, chovia muito e ele, coitado, não tinha chapão, uma sequinha às costas e chegou-se, e ainda chove, é pá, isto foi verdade. Foi verdade, foi. O homem, coitado, veio a correr, veio a rir uma fria, nunca mais foi. Pensava que era um morto. Era um coitado, um pedinte, que ia ficar ali assim, àquela igreja, que era uma casa que estava ali abandonada. E aí, olha lá, porque são as coisas, mas são coisas reais que a gente, quando é miúdos, nunca mais esquece.